E agora mais um caso de crueldade contra animais. Uma cachorra teve o focinho decepado em Serrana. A mini Poodle estava na garagem de casa quando foi atacada. Os donos do animal relataram ter ouvido os latidos e quando foram até o quintal encontraram Belinha, como é chamada, sangrando e com o focinho arrancado. A Poodle precisou passar por cirurgia e agora se alimenta por sonda. O agressor ainda não foi identificado. As imagens foram cedidas pelo portal QRU News.